Vejam bem Que não há só gaivotas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem Dorma a noite ao relento na areia Dorma a noite ao relento no mar Dorma a noite ao relento no mar E se houver Uma praça de gente madura E uma estátua E uma estátua de febre a arder Anda alguém Pela noite de breu à procura E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Vejam bem Daquele homem de fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver Ninguém vai levantá-lo do chão Ninguém vai Ninguém vai levantá-lo do chão Dorma a noite ao relento no mar Para os dias Obrigada Obrigada.